Olá a todos os amigos e amigas da Paula de Editoras, leitores e leitoras de todo o Brasil, bem-vindos novamente ao nosso Quem é o Autor? Esse programa é uma série de entrevistas que procuramos apresentar os nossos autores, autores da Paula de Editoras, para conhecer as histórias por trás das histórias. É uma forma de aproximar o autor com o leitor e conhecer um pouquinho mais sobre a personalidade, características, curiosidades sobre os autores que conhecemos muitas vezes lendo, conhecemos o pensamento, mas não conhecemos as histórias, não conhecemos a vida, as experiências que construíram a vida desses autores. Então a intenção da Paula de Editora com essa série Quem é o Autor é levar, aproximar esse autor de cada um de vocês, leitores e leitoras que conhecem e leem, acompanham todo o trabalho da Paula de Editora. E hoje temos a alegria de convidar, ter presente no nosso bate-papo, o padre Humberto Robson de Carvalho, sacerdote da Arquidiocese de São Paulo, mas que é natural lá na atividade da serra, depois passou também, viveu em Pindamonhangaba, foi por um tempo salesiano, então ele vai contar depois todas as histórias, pormenores, a sua trajetória de vida, lugares por onde passou, experiências que teve esse sacerdote já desde 1992, tem uma longa vida sacerdotal, passou por diversas paróquias também, paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Francisco Xavier, São José Operário, Nossa Senhora dos Prazeres, enfim, alguém que tem muita história para contar, muita formação, muitas experiências por andanças por esse Brasil, então convido o padre Humberto, bem-vindo ao nosso Quem é o Autor de hoje. Que alegria, que graça e que bênção poder partilhar com cada um dos nossos leitores, e agora também assistentes, não é isso? Estão assistindo o que nós aqui vamos falar. Minha palavra primeira, gratidão. Aliás, da lei, você, muito danado, buscou coisas que eu não imaginaria que você trouxesse, entendeu? Achei que você já fosse começar em algum momento depois da vida presbiteral, mas você já foi lá atrás. Mas isso é providência de Deus. A gente quer conhecer um pouquinho de tudo, como é que foram aí as formações, as origens também desse autor, qual foi as bases literárias, a gente quer conhecer um pouquinho de tudo, por isso vamos buscar falar nas origens, e é até difícil conversar, por saber por onde começar, porque o padre Humberto tem aí grande experiência também na catequese, mas na espiritualidade, formação, educador, não é? Aqui pela Paulos Editora já são 21 livros, ao menos isso é o que consta no meu catálogo, talvez já tenha até outros. O seu padre Humberto, você lembra qual foi o primeiro livro publicado? Sim, lembro-me sim. Então, mas para eu dizer o primeiro, posso voltar um pouquinho lá na história, quando eu disse que eu quero trazer a gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, a Deus. Senhor da nossa vida e Senhor da nossa história. Você já mencionou lá atrás, nasceu em Natividade da Serra. Natividade da Serra é uma pequenininha, pequenininha cidade que nem existe mais, a qual nasci, porque lá foi feito represa e não existe mais. Construíram outra, no entanto, essa outra não é a minha, porque eu nasci, como o povo diz, na velha natividade. Muito bem, vivi lá até aos nove ou dez anos de idade. Então, eu quero dizer gratidão a Deus, eu sou um menino da roça. Eu costumo dizer hoje isso para os padres e para os seminaristas. Um menino da roça. E quando eu me vejo no meio dos livros, me vejo falando para padres, para seminaristas, para uma multidão, eu digo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Aliás, aí a gente começa a entender como foi a vida de Abraão, de Moisés, e tantos personagens bíblicos, como o nosso. Gente simples lá na roça e que hoje está aí servindo a igreja. Então, gratidão a Deus, gratidão ao meu pai, à minha mãe, aos meus familiares. Gratidão à igreja. A igreja que, no meu caso, eu desde menino, aos cinco anos de idade, já fui ser coroinha. Então, já tive uma atividade desde pequenininho, depois de adolescente, de jovem, como catequista, grupo de jovens daquele tempo, que hoje são outras configurações, mas estava ali sempre atuando. E depois, então, como disse, depois dos dez anos, nove, dez anos, fui para Pina Mãe Gata, e lá onde nós morávamos, em Corucutuba, um lugar, uma fazenda, que fabricava papel e que tinha casas e um ambiente espetacular para os seus funcionários, quem atendia eram salesianos. E por isso que, assim que entrei para a vida, queria ser seminarista. Aliás, quando a gente se quer ser padre, nenhum de nós tem na ideia o que é um padre salesiano, o que é um padre jesuíta, o que é um padre franciscano, o que é um padre diocesano. Você quer ser padre. E como eu estava ali com os salesianos, eu disse que queria ser padre, é óbvio que fizeram os salesianos, venha conosco, nós já sabíamos o que você poderia ser. Mas depois a gente vai, aí entrei com os salesianos. Por isso, parte, e eu diria, quase tudo o que sou na vida, e sobretudo no que diz respeito à intelectualidade, e ao escrever eu devo aos salesianos, indiscutivelmente. Bem, aí depois de algum tempo, você vai descobrindo que, olha, padre salesiano, é diferente disso, daquilo. E sempre, como eu já mencionei, desde menininho, eu fui coroinha. Então, o que pulsava no meu coração é a vida paroquial. E aí você vai descobrindo, por exemplo, os salesianos, qual é a missão, qual é o carisma dos salesianos, a juventude, os trabalhos diversos que tem a congregação salesiana. E eu já pensava, mas eu quero paróquia. Como é que eu, depois pensando já, raciocinando, não é? Ia dizer para o meu superior, não, eu só quero paróquia. Quando ele me mandasse para uma outra obra. Então, aí a gente vai descobrindo. E aí fizemos o discernimento, não é fácil. Foi, sem dúvida nenhuma, um momento de muito sofrimento para mim. Aliás, muitos salesianos, hoje, por exemplo, Dom Vitório Pavanello, arcebispo emérito de Campo Grande, não entendem por que eu deixei a congregação salesiana. Como muitos não entendem, não é que não entendem? Fala, mas puxa vida, mas para dizer. Então, eu fui compreendendo o que é ser padre de paróquia. Eu falei, eu não posso depois dizer que quero só isso. Então, aí eu optei para a vida diocesana. E como você já mencionou, eu tenho 32 anos de ministério presbiteral. Eu ia falar a sua idade, mas não vou falar não, né? Está bem? Se você quiser, nenhum problema. Não tenho dificuldade com isso. Agora, em fevereiro, que passou, dia 26, completei 64 anos de vida. Logo, um vovô. Muito bem. Eu preciso confessar que quando eu li na biografia, que nasceu em Natividade da Serra, fui pesquisar, não é? Disse, nossa, foi difícil de encontrar a cidadezinha lá, perdida, de fato, na Serra, né? Mas é interessante essas curiosidades. Foi mais de 10 anos, praticamente, nos salesianos, mas eu pensei que ficou aí uma... E ficou aí algo muito marcado, porque depois a sua vida agora é dedicada depois a... Foi professor, educador, formado em pedagogia também, não é? E o mestrado foi em educação. Quer dizer que ficou aí uma veia muito forte salesiano. E como é essa ligação com, digamos, com a educação, com a pedagogia, apesar... Então, como você faz essa, digamos, harmonia com a vida paroquial, com a vida também acadêmica e de educação em geral, não é? Deixa eu dizer uma outra coisa, que também eu acho que isso é fundamental, porque com quem é o autor, ele ia saber a essência. Mesmo tendo deixado os salesianos juridicamente, por 20 anos, eu coordenei no Pio XI, cursos de catequese e de espiritualidade, para dizer... É sempre no coração os salesianos e a vida diocesano. Mas a sua pergunta é outra, como é que eu concilio? Então, a minha resposta é esta. Eu levanto todos os dias, 4 horas, 4 e meia da manhã. E este é o melhor horário para mim, para muitas coisas. Primeiro, claro, para oração. Faço caminhada todos os dias, de meia hora só, mas todos os dias. E o momento da escrita, da elaboração, da revisão, é sempre de manhã. E você sabe, meu querido Darlene, que quando a gente se levanta cedo, o dia é longo, não é? É longo, ou seja, não é nesse sentido que o dia é longo, mas dá-se muito tempo para isso. Pergunto, como é que eu concilio a vida, vamos dizer, acadêmica, intelectual, com a vida pastoral? Em outras paróquias, eu tive a graça de ter dois, três padres morando junto. Eram dois anciãos, mas que muito se fazia. Eu muito poderia contar. Agora, uma paróquia menor, que tem a presença de um diácono permanente, em que, em alguns anos atrás, com a ajuda dos paulinos, sobretudo aqui, permitam os demais paulinos, o Conte, que muito me ajudou, quando eu não estava presente, trabalhando em outros lugares do Brasil. Depois, o Conte, por causa das suas atividades, apresentou um estudante da Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre, que residia numa das casas paulinas, e que estudava, estuda ainda na FAPICOM, comunicação. Este padre do Acre, então, tem me substituído quando necessário. Então, é isso. Se dou formação para o Brasil inteiro, dou formação para o meu povo. Alguém pode falar, mas, puxa vida aí, mas como é que você atende? Eu sou muito rigoroso, eu tenho formação mensal com os nossos agentes de pastoral. Sobretudo, a DTese, a família e os ministros da Eucaristia. E os outros grupos, então, ali, nós colocamos. Então, eu convivo bem com isso. Eu tenho um estilo, talvez não, o meu temperamento ágil. Eu sou um dom de Deus, não tem como esconder isso. Eu sou esperto, não é isso? Então, consigo, sou também disciplinado, organizado. Então, dá tempo de fazer tudo isso. Você tem uma ideia, para vocês terem uma ideia? Eu estou em reforma aqui na paróquia. Eu acompanho isso também. Muito embora o diácono é o primeiro responsável, porque é papel dele também, mas eu estou atento, olho isso aqui, olha, precisamos fazer assim. Então, é possível. Concilio, como diz na gíria brasileira, numa boa. A sua paróquia atual é a Nossa Senhora Aparecida, não é? Que região de São Paulo? Quer falar um pouquinho sobre a paróquia em si? Para quem do Brasil que não conhece São Paulo, talvez... Então, precisamos entender. São Paulo é organizado em seis regiões episcopais. Eu pertenço à região episcopal Santana. A região episcopal Santana tem mais de um milhão e setecentos mil habitantes. Cada região episcopal tem um bispo auxiliar, o nosso bispo, Dom Jorge Pierozano. Então, nessa configuração de região, tem também, até 25 de janeiro desse ano, eram os setores. Agora, somos organizados em decanatos. Nosso setor era o setor Santana, compreendia cinco paróquias. Agora, deixa de ser chamado setor para uma outra nomenclatura, decanato. Como é, em grande parte do Brasil, decanato, forania, comarca. Então, o senhor arcebispo de São Paulo, depois do sínodo, e como resposta também ao sínodo, evidentemente, então, reorganizou dessa forma, decanato. Então, agora, além de cinco que éramos antes, eu tenho dúvida se são dez ou doze agora parólias. Bem, é muita energia, né? Acordar quatro e meia da manhã, liderar uma paróquia, né? Todas as atividades que têm a paróquia, associar, então, falar um pouquinho dessa harmonia com a vida intelectual, acadêmica, mas também tem uma outra dimensão que é cada vez mais forte, eu penso, que é essa formação ao longo, por todo o Brasil, né? Essas andanças pelo Brasil, seja ligado à catequese, mas agora também muito fortemente, com o sacerdócio, como, digamos, o que que traz, que experiências contribuem a essas andanças também, conhecer um pouquinho mais o Brasil, o que que você poderia falar sobre isso? Certamente, dos nossos leitores, muitos agora conhecem mais de perto, já participaram de formações, participaram de encontros, eu sei que o senhor tem andado aí do norte ao sul, ao nordeste muito também, né? Então, tem encontrado muitas pessoas, o que que o senhor já tem aprendido, e que isso contribui também com a vida sacerdotal e com a vida intelectual, como autor? Em primeiro lugar, que a igreja católica, apostólica, romana é uma. Isso é espetacular. Ver, por exemplo, lá no Rio Grande, por exemplo, Uruguaiana, aquela realidade dali, aquele povo sedento de Deus, aquele povo gaúcho, cheio de riquezas e grandezas, mas também de pobrezas, porque todo lugar é assim, mas buscando Deus. Aí, eu vou dizer alguns lugares, porque são polos, por isso que eu estou dizendo, vamos pegar centro-oeste, estive, por exemplo, mesmo Brasília, mas não só Brasília, mas ali Goiás, Tocantins, outra realidade de povo, outro jeito, no entanto, sedentos da palavra de Deus, sedento da liturgia, sedentos das coisas da igreja, tanto quanto lá embaixo. Se vamos, por exemplo, para o Nordeste, já estive em diversos lugares, no sertão nordestino, que eu não imaginava conhecer, e ali pude conhecer, até experimentar carne de pode, por exemplo, que não é peculiar a nós, o que, por exemplo, tem a dificuldade com o coentro, hoje eu como coentro numa boa, porque eu aprendi, então veja, eu estou dizendo certas coisas que parecem fora, mas tudo tem no seu contexto, para dizer o que eu aprendi, então, aprendi a respeitar, a gostar do que o outro gosta. Lá no Norte, deverei pregar retiro, logo em seguida, a Páscoa, na segunda-feira, já vou para o Acre, para pregar retiro para os padres, lá eu ainda não conheço, mas para dizer, então, o que a gente aprende, o que eu, padre Humberto, aprendo, aprendo, então, como eu disse, primeira coisa, a ver que a igreja é una, aprendo a escutar, vozes diferentes, e ao escutar vozes diferentes, me faz, ao mesmo tempo, me tornar mais humano, mais sensível, e aqui a sensibilidade, no sentido de preocupação, no sentido de amor, de respeito, pelas pessoas, nos seus respectivos lugares, sabe, meu caro, irmão Darley, eu acho que é isso, acho que essas três coisas, são fundamentais, neste meu aprendizado, e tantas outras, sobretudo, aprender, a ser catequista, porque eu não aprendo, aqui escrevendo, mas eu aprendo, quando estou lá, e a catequista me pergunta, padre, e então, como é que podemos resolver isso? E nem sempre, nós temos resposta, e a igreja tem, então, nós vamos aprendendo, então, é para mim, a maior escola, é para mim, um aprendizado, e aqui, Darley, eu preciso também, dentro, do primeiro ponto, que disse lá atrás, da gratidão, agradecer a Paulos, porque, se faço tudo isso, e se estou no meio, de tudo isso, foi porque a Paulos, me possibilitou, porque a Paulos, me permitiu, e aqui, eu quero trazer, a figura, de um, de um, de alguém, né, de um membro da Paulos, de um membro, não uma pessoa, mas, de uma realidade, da Paulina, que são os gerentes, de cada loja, que são, uma riqueza, ímpar, para Paulos, tenho certeza absoluta, inclusive, eu tive o prazer, de pregar o retiro, para os irmãos, e para os padres, paulinos, e eu toquei muito, nesse assunto, né, a riqueza, que são, os gerentes, em cada loja, porque, evidentemente, ali não pode estar, o padre paulino, nem pode, estar o irmão paulino, em todas elas, mas, ali está, o gerente, que faz, esse papel, então, tudo isso, para mim, meu querido irmão, é aprendizado. É, acaba sendo, essa grande família, que vai ajudando, também, a difundir o evangelho, né, porque a Paulos, não é só, não é simplesmente, uma editora, ela tem uma missão, tem toda uma carga, por trás, e os autores, são envolvidos, e ajudam a colaborar, nessa missão, isso é muito importante, obviamente, ter, essa presença, em todas as livrarias, são 35 livrarias, pelo Brasil, acaba sendo, uma riqueza enorme, mas, eu ficava imaginando, enquanto o senhor, estava falando, que certamente, nesses encontros, devem muitas ideias, para os próximos livros, não é, devem vir, essa riqueza cultural, riqueza, a diferença de pessoas, diferença de, não só de sotaques, mas de mentalidade, de estilo, de histórias, de culturas, devem também, aí, fervilhar, e, 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 muitas ideias, muitas sugestões, muitos pedidos, de novos, novos livros, novas obras, né, ainda sobre essas andanças, tem algo, o que o senhor recordaria, assim, de, digamos, de mais exótico, ou algo mais curioso, que aconteceu, em uma dessas, dessas viagens. Ok, respondo sim, mas, antes ainda disso, para você dizer, de fato, essas andanças, as pessoas, sugerem, sugerem sim, o que escrever, e digo a você três, eu estou vendo aqui, eu já tenho seis, seis projetos, alguns já prontos, e eu já digo para vocês, isso é até bom, já tem prontinho, espiritualidade do seminarista de Ocesano, porque em algum lugar, me disseram, padre, você escreveu espiritualidade do padre, espiritualidade do catequista, espiritualidade do ministro, espiritualidade da secretária, espiritualidade conjugal e familiar, o senhor não vai escrever uma espiritualidade para nós? Eu disse, não tinha pensado, mas, a partir de agora, já estou pensando, então, já está prontinho, não mandei ainda para a editora, porque, você sabe, o processo é sempre bom, vocês que estão ouvindo, saber o meu processo, cada um tem um, mas, então, eu escrevo um texto, aliás, primeiro, o projeto, o que vamos fazer, o que queremos com aquele livro, para quem vamos, tá bem? Depois disso, então, a língua começa a escrever, e aí, depois de escrito, olha, há livros que demoram seis meses, há livros que demoram um ano, eu tenho alguns que estão há mais de um ano, tá? Mas, como também, e, tem livro que foi, escrevi uma semana, né? Enfim, mas, sabe, todo esse processo, o treinamento do seminarista de Ocesano, já, agora está guardadinho, antes de mandar para a editora, isso é, sou eu, tá? Cada um é cada um, né? Eu faço passar por quatro revisões, tá? Isso é, um da área da, se é catequese, na área catequese, mas, sempre, na teologia, a filosofia e a educação, tá? Porque esses olhares são espetaculares, né? E conforme texto, tem um agora, que inclusive, um da psicologia, né? Tá bem. E, sempre, uma mulher. Porque, isto é fundamental, para nós, homens, a leitura feminina. e aqui, eu quero trazer, por de coração e de gratidão, a Marlene. Marlene é uma, hoje, uma leiga, das Minas Gerais, né? De uma capacidade ímpar, uma catequeta, uma catequista, que é exemplar, né? Mas, tá, então, e mesmo, mesmo o livro, que é do seminarista, dos padres, ela é uma leitora, porque, ela, entende muito disso. Tá bem. Então, esse livro, lá do seminário, esse exame, já está pronto. Estou escrevendo, em parceria, ambos, o sacerdócio, e o envelhecimento. Isso, é uma realidade, que eu tenho sentido, por este Brasil presbiteral, a necessidade, de nós, inclusive, eu, nessa escrita, é também, para mim, me preparar, para o envelhecimento. Aliás, no Brasil, 60 anos, já é considerado, idoso. E veja, e nesse livro, eu até proponho, não é, essa ideia não é minha, mas tem um autor, que ele, é, prefere, e ele dizer, envelhecer, ele dizer, idolecer, né, idolecer. Então, estou trabalhando isso, no livro, também, né, o sacerdócio, o envelhecimento. o que eu pensava, que eu não ia mexer nisso, porque várias vezes me pediram, eu falo, não, não, não é da minha área, mas, acabei cedendo, os diáconos permanentes. Muito embora, nós, na Paulus, e outras editoras, também tem, mas, vários me disseram, nós gostaríamos, do seu escrito, do seu jeito. então, estamos preparando o diácono permanente, vai ficar um livro perfeito, o diácono permanente, a serviço da palavra, do altar e da caridade. Estou preparando, isso aí é um desafio, inclusive, para mim, porque é um tanto filosófico, né, diante do outro, reflexões, para uma espiritualidade relacional e comunitária, mas vai ser muito importante, para nós, padres e seminaristas. Temos, também tem no projeto, formação presbiteral diocesana, desafios e perspectivas. Então, isso aí, daqui a algum tempo, aparecerão. Tem muita novidade em vista, interessante falar sobre essa questão do envelhecimento, que era uma realidade, talvez, de algumas, como na Europa, já há bastante tempo, no Brasil, acaba sentindo, e há algo também importante, refletir, sobre essa questão, mas o senhor ainda não respondeu, qual foi o primeiro livro, que escreveu? Ah, bem, então, tem outra historinha, além disso, antes de responder o primeiro. Meus três primeiros livros, foram editados, pela editora Salesiana. Primeiro, um livreto, quinze páginas, pequenininho, leitura orante da Bíblia. Segundo, espiritualidade do catequista. Terceiro, a missa. Aqui, eu quero fazer uma confissão, e sobretudo, ao padre Claudiano, o provincial. escute só essa história. Escuta só essa história. Por que que deixei, ah, mas antes da história, por que que deixei da Salesiana? Porque as Salesianas, encerraram, infelizmente, não existe mais a editora salesiana, como aquela lá, que escreveu. e quando um autor, quando uma editora, cessa, né, a sua vida, né, ela devolve para os autores, é o, como é que chama? Direitos de autor? Direitos autorais. Direitos autorais. Isso é, os direitos autorais. Obrigado. Tá bem. Então, me devolveram. Aqui tem uma história interessante. Eu não vou dar nomes por uma questão ética, mas estava tudo certo para que esses, ah, os três, aliás, os dois, sobretudo. A leitura orante, aí vem a história do padre Claudiano. Claudiano falou assim, não, a leitura orante, a gente já tem aqui vários, de fato ele me mostrou, né, falei, tal, tá bom, padre Claudiano. Só que eu enganei o padre Claudiano. Como é que eu enganei? Tá bem. Não foi leitura orante. Mas depois, eu escrevi um outro. Bíblia, palavra, que transforma a vida do catequista. Aliás, dos catequistas. Este aqui. Tá bem? O padre Claudiano disse que leitura orante, hum, não é um livreto? Não dá. O que que eu fiz? Eu coloquei leitura orante aqui dentro. Entendeu? Então, aqui tem. Porque como é que eu ia falar de Bíblia e não falar de leitura orante? Então, padre Claudiano, com todo respeito, mas veja o bem que você fez. Tá bem? Então, começa com leitura orante. ou a espiritual do catequista, que também era 15 partes. 15 era um livretinho. Nós chamávamos naquele tempo, quando eu era menino, opúsculo. Hoje nem fala mais isso. Um subsídio. Hoje a palavra moderna. e depois a missa. Como é que nasce a missa? Isso é muito interessante. Com a vinda do Papa Bento ao Brasil, Dom Joaquim Justino Carreira, era nosso bispo auxiliar de Santana, foi responsável para preparar toda a liturgia da vinda do Papa. Certa vez, um dos jornais de São Paulo, não vou dizer qual, chamou o Dom Joaquim para que ele pudesse explicar aos jornalistas a missa e todas as coisas ali da missa. Roupa, inclusive. Dom Joaquim disse para mim, vamos comigo, eu tenho esta palestra. Eu não disse a outra parte, só disse que ia para eu ir com ele. Pois sim, senhor. Nós éramos muito amigos, caminhávamos juntos todos os dias. Tá bem. Aí, depois que ele deu a palestra, e teria várias, ele disse para os jornalistas ir lá para... A partir de agora, eu não poderei vir mais. quem vai, deverá ajudar vocês, é o Papa Humberto. Eu olhei para ele e disse, Dom, ele disse, sim, senhor. Assim seja. Bem. Obediência. Resumindo, resumindo, as perguntas que os jornalistas faziam, que eu fui, evidentemente, escutando, disse para mim mesmo, essas perguntas são dos catequistas, essas perguntas são dos catequizanos. Aí, onde veio a ideia de transformar tudo aquilo que expliquei aos jornalistas e tudo mais, transformar-se em livro. Então, acho que respondi um pouquinho, não é? Tudo bem. Inclusive, recordamos, todos vocês que estão nos ouvindo, acompanhando, esse bate-papo, pode escrever também nos comentários, se tiver sugestões de temas, que gostaria que o Papa Humberto escrevesse, se eu aprofundasse, se eu desenvolvi mais, pode escrever aqui nos comentários, que depois nós faremos chegar aqui todas essas sugestões. Se não quiser enviar também outras perguntas, pode enviar. Sobre isso, Darlene, tenho de dizer algo, minha consciência quer dizer algo ainda. Estava tudo certo para ser, para uma determinada editora, que evidentemente também não vou dizer o nome, tudo acertado, com as altas esferas, por meio de um amigo grande nosso, querido. Eu até digo, Fernando Altemaier, nós somos muito amigos, eu o quero muito bem, ele a mim, enfim. Bem, tínhamos lá levado, tudo acertado. Num determinado momento, recebo a notícia. Aliás, nem recebo a notícia. Fui saber, mas, então, já estava tudo acertado para levar os livros. Não, enfim, os livros não foram aceitos. No começo, você fala, mas, nossa, que estranho. Bem, Deus sabe o que faz. Tá? Nesse ínterim, entra o meu querido irmão e amigo, a qual também presto a minha gratidão, padre Luiz Eduardo Baronto, nosso querido Baronto. foi trabalhar na Paulos. E ele não sabia de nada, eu não tinha contado nada a ele. Ele disse, ele me perguntou, Humberto, aqueles livros que você tinha pela Salesiana, porque ele também tinha estado lá, no editorial, eu preciso que você os traga urgentemente para publicarmos na Paulos. Falei, como? Publicarmos na Paulos? Mas, os paulinos aceitam? Ele disse, traga, mande o arquivo dos seus livros. E, então, foi onde eu iniciei pela Paulos, porque essa parceria tinha de ser com Paulos. Eu me identifico imensamente com o jeito Paulos de ser. Olha, sabe de uma coisa? que, às vezes, em alguns lugares, o povo pergunta, até para os padres, acham que eu sou paulino. Eu digo, sim, claro que sou, não é? Claro que sou paulino. Mas, vamos dizer, de papel, juridicamente, eu sou de Ocesano. Ocesano. Além de autor, também, recentemente, começou a participação no Conselho Editorial, da revista Equando. Acho que é um grande contributo, também, pela experiência que tem em contato com os catequistas. Acho que é um contributo muito grande para essa revista, que é pouco conhecida, mas que a ideia também é divulgar cada vez mais. Retomando aqui a questão dos seminaristas, que eu acho que é um dos temas que tem aprofundado, inclusive é o tema do próximo livro, mas eu sei que o senhor tem trabalhado bastante na formação, nos retiros aqui, e no ano vocacional também lançou alguns subsídios. Os seminaristas é uma realidade ainda bastante significativa, são mais de 8 mil seminaristas no Brasil, cerca de 5 mil de Ocesanos, e 3 mil religiosos. Como é que o senhor vê essa nova geração de seminaristas? Tem bastante críticas também, sobretudo pela dificuldade de ler, que é uma geração digital, gosta mais do mundo virtual e não da leitura, mas talvez pelo seu contato, sente que eles são abertos a essa formação? Como tem sido essa acolhida entre os seminaristas? Olha, meu caro entrevistador, aqui por uma questão, não sei do que vou chamá-la, não responderei totalmente o que eu gostaria de dizer, entendeu? Mas, em primeiro lugar, vamos trabalhar. A grandeza, a beleza da juventude que quer ser padre, e aqui particularmente eu tenho trabalhado no mundo diocesano, e tenho, de certa forma, procurado dar o melhor de mim, aquilo que nós não tivemos. Não tivemos por quê? Porque era outra realidade, eram outros tempos. Não estou aqui querendo colocar a culpa em ninguém, era outra realidade. No entanto, veja, hoje, por exemplo, com esse livro, Padre Diocesano, Vocação, Carisma e Missão, aqui, é a essência, o que é ser um padre diocesano? O que eu, quando entrei, e a grande maioria absoluta, nunca pôde compreender isso, porque nós, de fato, não tínhamos, vamos dizer assim, delimitado o que é um padre diocesano, o que é um padre, enfim, tá bom, agora nós temos, nós temos. Então, além desses, outros, tenho trabalhado, né, várias realidades nesse aspecto. Para quê? Para, de fato, mostrar, para, de fato, transmitir o que é uma vocação diocesana. Eu costumo dizer, Dalei, nos encontros, um jovem, quando vai, por exemplo, numa paróquia salesiana e diz para o padre, eu quero ser padre, na hora, ele vai abrir a gaveta, tirar um livro de Dom Bosco, tirar um de São Domingos Sábio, e dali da vida salesiana e dá para o menino. O menino volta, daqui a algum tempo, leu aquilo encantado. Eu quero ser salesiana. Vai para um franciscano, é óbvio, vai pegar a vida de São Francisco, que é espetacular. O menino já está, já quase quer chegando, quase quer, já colocar hábito e já sair para voltar para casa de hábito franciscano, para dizer, e assim com todas as outras congressas. E quando vai nessa paróquia, eu quero ser padre diocesano. Você vai dar o quê? A Bíblia? Você vai dar o catecismo? O concílio Vaticano II, maravilhosos, claro, que nós temos de ter. Mas o que é ser padre diocesano? Então, este subsídio, e aliás, quando você era o responsável pelo editorial, a qual sou muito grato pela rapidez com que você fez, com que tudo caminhasse, e caminhou muito bem, foi assim, muito rapidamente. esta é uma riqueza. Esta é uma riqueza. Então, eu diria, nós temos muitas dificuldades nesses últimos tempos para a formação. E aqui, sem entrar em tantos detalhes, eu vou dizer de algo muito preocupante, o fundamentalismo. Nossos jovens, que já vêm com esta cabeça, você disse ali, a dificuldade, claro, estrutural, educacional, que é um problema do Brasil, infelizmente. E, aliás, não vamos culpar os últimos governos. Eu costumo dizer que o nosso problema educacional e tantos outros começa no dia 22 de abril de 1500. Então, é longo essa trajetória, essa dificuldade. Mas, hoje, além dessa dificuldade de leitura, esse fundamentalismo, que é terrível. Terrível, inclusive, por a dimensão eclesial. Enfim, é um problema que a igreja precisará tomar muito cuidado, porque não é um problema só do Brasil, é do mundo inteiro, e que aqui também está. E entenda por baixo desse fundamentalismo tudo o que você quiser. O nosso tempo vai passando rápido aqui. Teria muitos temas ainda, mas eu ainda quero conversar um pouquinho sobre as catequistas. a catequese, que é um dos âmbitos centrais das publicações, espiritualidade catequista, formação, inclusive, há pouco tempo nos encontramos no Catequista Brasil, um evento que reuniu vários catequistas do Brasil todo. Oficialmente, são cerca de 120 mil catequistas, penso que são muito mais pelo Brasil, muito mais do que esse número. Também aqui, dentro da catequista, entre os catequistas, quais as, da sua experiência, o senhor vê que são mais, as maiores dificuldades hoje, da catequese no Brasil ou dos catequistas em si, que sente também a partir da experiência de várias realidades do Brasil, não só de São Paulo, mas do Brasil todo. Como é essa realidade hoje dos catequistas, catequese? Nós tivemos aí um moto próprio antigo ministério, também instituição do Ministério do Catequista, mas continua sendo só teoria praticamente, não é? Ainda não teve nenhuma iniciativa, por quê? Sobretudo porque exige uma formação bastante longa, um itinerário e uma organização maior, então são diversas, penso que é uma realidade bastante complexa também, você tem trabalhado nos livros, a partir das experiências, então, de andanças pelo Brasil, o que teria para comentar um pouquinho sobre essa realidade? Tá. em primeiríssimo lugar, bem dizer a Deus, nosso Senhor, pela generosidade das catequistas, porque em grande maioria absoluta são mulheres, gente simples, gente querida e amada, a qual, olha, eu me reverencio. Se não fosse algum programa, copiar algum programa de televisão aí, tiraria o chapéu para todas as catequistas do Brasil. Em primeiro lugar, a generosidade. Também os catequistas, eu costumo chamar os meus amores e as minhas amoras, então vejam, a generosidade, isso é de norte a sul, leste a oeste, inclusive centro-oeste. Isso é o ponto número um. Isso é uma grande riqueza, nossa, uma grande riqueza. a doação, a generosidade de cada catequista, de modo especial às mulheres. Algumas preocupações, talvez, e aí você tocou no ministério, a necessidade da formação. Então, querido catequista, querido catequista, não se sinta culpado pelo que eu vou dizer, a culpa não é sua, a culpa é da igreja, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Se cada um de nós, padres, páragos, a igreja, enquanto tal, de fato, investisse na formação dos catequistas. Formação bíblica, em primeiríssimo lugar, formação bíblica, formação litúrgica, formação catequética, formação social. E quando eu digo aqui formação, eu não estou dizendo em pós-graduação, porque como eu já mencionei, a maioria de nossas catequistas são gente simples. E nisso também nós estamos discutindo já, você é um dos responsáveis, e nós já falamos isso, que nós precisaríamos, até mesmo enquanto Paulo, dar formação, mas formação básica, formação simples, para que nossos catequistas também pudessem com mais embasamento da catequese. E aí, eu já vou para um terceiro aspecto, que eu tenho trabalhado muito por este Brasil afora, e também, claro, por meio dos escritos, que nós precisamos é nos converter todos, deixar aquela catequese escolar, sabe? Aquela catequese de lousa, de perguntas e respostas, de chamada, em que, às vezes, chama-se a professora, o professor, ah, o catequista é o meu professor. O catequista, a catequista, não é professor. Então, mudar dessa catequese escolar para uma catequese, vamos falar, a expressão, de uma catequese pedagógica para uma catequese mistagógica. Não que a pedagogia, padre, você não gosta de pedagogia? É o contrário, eu tenho título, eu sou professor, sou pedagogo, sou mestre em educação, de forma alguma, amo os professores, amo essa vida da pedagogia, mas só que, para a catequese, não precisamos dar um passo. Com isso, também não estou querendo dizer que não podemos utilizar-se da pedagogia. Claro que temos. É uma das ciências espetaculares, não só pedagogia, outras também, mas, nesse processo, nós precisamos passar de uma catequese escolar, pedagógica, para uma catequese mistagógica. Nós sabemos a palavra pedagogia, pedagogo, é uma palavra grega, paidós, agogo, paidós, criança, agogo, condutor, logo, pedagogo, professor, educador, aquele que conduz o educando pela mão para dar a alfabetização, ensinar, ler, escrever, contar, papel, isso da instituição estatal, federal, estadual e municipal, que no Brasil, uma tristeza, mas também. O catequista, então, tem que ser mistagogo, mistagoga, mesma quase origem. Veja, pedagogo, mistagogo, paidós, agogo, mista, mistério, agogo, condutor. Catequista é aquele que conduz, que pega pela mão, catequizando, e leva ao encontro pessoal com Jesus. Para isso, é necessário uma catequese orante, uma catequese que passa por meio da palavra de Deus. Esse é um grande problema que nós vivemos, acredito, no mundo inteiro, mas nós estamos falando do Brasil, o Brasil, e que a igreja do Brasil, os bispos, os nossos pastores, já perceberam isso, e já faz tempo que eles têm pedido para nós esta catequese mistagógica, esta catequese orante que passa por meio da iniciação à vida cristã. É um desafio, grande desafio. E, obviamente, existem várias formas de formação, como o senhor disse, e a leitura é uma das principais, então também convidamos a ler os livros do Padre Humberto, mas todo o catálogo da Paulos, que tem aí uma riqueza enorme no campo catequético, bíblico, teológico, filosófico, e etc. Então, convidamos a conhecer as livrarias, o site paulos.com.br. Penso que as livrarias também acabam sendo um referencial para quem quiser convidar o Padre Humberto também para as formações, não é? Existe alguma outra forma que é deixar um contato que todos os grupos ou paróquias que quiserem a sua presença, quiserem um curso, uma formação... Não tem nenhum problema, posso passar, sim. O meu telefone pessoal se identifica, olha, eu sou da paróquia tal, gostaríamos, aí, claro, eu vou pedir conversa sempre com o coordenador, sempre com o parco, nunca sem esta união. Ah, eu sou catequista da paróquia, vamos dizer, Nossa Senhora Aparecida, lá não sei onde, aí eu gostaria que eu, o catequista por si, eu gostaria que viesse da minha paróquia. falar com a coordenadora junto com o paróquia, muito carinho. Então, meu telefone pessoal, 11, paróquia de São Paulo, 999-66-1981, repetindo, 11, 999-66-1981. Ótimo, assim, todos os grupos paróquia que quiserem entrar em contato, convidar para alguma atividade, mas recordando também que as livrarias acabam sempre, os gerentes, acabam sendo também uma ponte, né? Claro, e o que vai acontecer, irmão? Eu, quando me ligarem para mim, evidentemente eu vou ligar para o gerente e vou dizer, olha, paróquia tal me convidou para este encontro, vamos fazer parceria e sempre parceria com a Paula. Aí fazemos parceria e assim por dentro. Ótimo, mas aqui uma grande conversa, um bate-papo com o Padre Humberto Robson de Carvalho nesse Quem é o Autor de hoje. Agradecemos a sua presença, escreva também nos comentários temas que gostariam de sugerir para próximos livros do Padre Humberto, mas também qual o autor que você gostaria de conhecer melhor. Assim, nós nos próximos programas podemos convidar esses autores, então escreva aqui nos comentários, participe, dê a sua sugestão, quem é o autor que você gostaria de conhecer, de saber algo mais, que tipo de curiosidades tem sobre esses autores. Agradecemos a vossa presença. E para concluir, Padre Humberto, então, uma mensagem para todos os leitores e leitoras da Paulus pelo Brasil. A mensagem que eu deixo para todos, inclusive para mim mesmo, é aquela que o Papa Francisco, desde que chegou como Bispo de Roma e o nosso Papa, o nosso Sumo Pontífice, tem nos ensinado que nós cristãos precisamos viver a alegria. A alegria, sem dúvida nenhuma, é uma virtude muito importante para o ser humano e, sobretudo, para os cristãos. Nós somos da Páscoa. A Páscoa é todo dia. O Senhor ressuscitou. O Senhor não ficou morto pregado numa cruz. Ele, depois de três dias, o Pai o ressuscitou. Então, a ressurreição do Senhor nos faz com que vivamos a alegria permanente. Alegria e esperança estão muito interligadas. Então, o cristão precisa ser gente de alegria e de esperança. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, alegria e paz. Alegria e esperança para mim, para você e para todos nós. Amém. Muito obrigado, Padre Humberto. Quem é o autor de hoje, recebeu o Padre Humberto Robson de Carvalho. Uma alegria pelo presente, pelo nosso catálogo e esperamos que tenha também muitas novas obras que possam ser oferecidas aqui para todo o Brasil. Quem é o autor, continuando no próximo mês, temos novos convidados. escreva, comente nos comentários quem você gostaria de ver, de conhecer, de descobrir um pouquinho mais. Nós vamos trazer nessa série de vídeos um pouco, aproximar os autores dos leitores. E esse é o objetivo da Paula de Editora, sempre fazendo, criando essas pontes, criando, para poder também aumentar os laços que nós temos com todos os leitores espalhados por todo o Brasil. Muito obrigado, Padre Humberto. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Quem é o autor.